Hi there! Olá turma do terceiro ano, sejam bem-vindos a mais uma videoaula de língua inglesa com a prof. Rosa. Vamos dar início a nossa aula de hoje com música. Acompanhe, cante e dance! I am fine. I am great. I am fine. I'm just great. I am fine. I am great. I'm very well today. Great! Hello, hello, how are you? Hello, hello, how are you? Hello, hello, how are you? How are you today? I am hungry. I am tired. I am hungry. I am tired. I am hungry. I am tired. I'm not so good today. Oh, well, I hope you feel better soon. Hello, hello, how are you? Hello, hello, how are you? Hello, hello, how are you? I am very well today. Ok, e aí? Deu para memorizar? Tá? Agora vamos para o tema da nossa aula de hoje, que é weather, tá? Weather quer dizer tempo. E como está o tempo hoje? Ok? Vamos lá. O vocabulário que nós vamos conhecer são quente, tempo quando está quente, frio, ensolarado, nublado, chuvoso, ventoso e nevado. Nós vamos conhecer este vocabulário em inglês, tá? Observem as imagens que vão aparecer, a escrita e a pronúncia, certo? Vamos lá. A primeira imagem que surgiu, que tempo é esse? Tá muito calor, então o tempo está quente. E quente se diz hot. 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 Ok. Próxima imagem. Como está o tempo? Frio. Muito bem. E frio se diz cold. Cold. Ok. Agora como está o tempo? Tempo? Ensolarado. E ensolarado. E ensolarado se diz sun. Sun. Ok. E agora? Como está o tempo? Nublado. E nublado se diz cold. Cold. Ok. Próxima imagem. Está o tempo? Está o tempo? Está o tempo? Chuvoso. Muito bem. Então o tempo está chuvoso. E chuvoso eu digo rain. Rain. Ok. E agora? Está nevando bastante. Então o tempo está nevado. Então o tempo está nevado. Então o tempo está nevado. Eu digo snow. Ok. Vamos repetir mais uma vez. Hot. Cold. Sun. Cloud. Rain. Wind. Snow. Ok. Ok. Esses são os climas. Está certo? O tempo. Agora você vai pegar a sua atividade para realizar. Vou explicar como você deve fazer. A atividade de vocês é esta. A atividade de vocês é esta. Certo? Você vai colorir. Bem bonito. Tá? E aqui embaixo tem o tempo. Tá? Sun. Rain. E cloud. Você vai ver. Você vai ver como está o tempo aí na sua casa. Tá? Dependendo do tempo. Aí você vai pinta, recorta e cola na janela. Certo? A próxima página. A próxima página. Você vai completar com as letras que estão faltando. Ok? Temos aqui quatro climas. Tá? Aí você vai completar com as letras que estão faltando. Logo abaixo você vai encontrar. Certo? Todas essas palavrinhas que aprendemos hoje. Certo? Vai pintar. Vai pintar e depois vai escrever aqui. São sete palavrinhas. Ok? E aqui abaixo você vai ligar. Tá? Temos aqui em português. Tá? Quente, nublado, frio, ensolarado, chuvoso, ventoso e nevado. E aqui estão as palavras em inglês. Tá? Cold, snowy, wind, hot, sun, cold e rain. Tá? Você vai ligar. Finalizamos a nossa aulinha de hoje. Tá? Realizem a atividade com o capricho. E semana que vem tem mais. See you, lady! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho